Nessa aula vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas que a gente tem aqui de sombreamento, que é essa ferramenta aqui ao lado. Quando a gente clica na opção de sombreamento, ele vai abrir aqui em cima alguns menus para você ir trabalhando, tá? Então a gente vai clicar aqui no objeto, ele vai dar todos esses pontos aqui, você clica e você puxa a sombra onde você quer. Então a gente tem um controle aqui da sombra, tá vendo? A gente consegue ter o controle da sombra aqui. Mas aqui em cima a gente tem outras opções muito interessantes que já são algumas opções já predefinidas pelo CorelDRAW. Então a gente clica aqui e a gente consegue ter tudo, tá vendo? Ele dá um exemplo de como fica a sombra, tá? Você vai ajustando aí conforme você desejar. Jogando mais ou menos aqui e assim por diante você consegue ter um resultado legal das sombras aqui. E também você consegue alterar aqui qual é a profundidade da sombra, a opacidade dela, se você quer ela mais escura. Vou puxar aqui, jogar mais escuro, jogar mais clarinho. Então você vai ter todas as opções aqui de sombras no CorelDRAW para você editar. Isso serve para objetos, para textos, para as outras opções. Também tem como você alterar a cor da sombra caso você deseje fazer a alteração. Lembrando, aqui em cima você consegue clicar aqui e vai abrir o painel de cores, onde você pode alterar o tom da sombra. Também tem um conta-gotas que você consegue capturar uma cor e você consegue aplicar uma sombra no seu CorelDRAW. Então você vai ter todas essas opções aqui de cor. E também as opções que são as opções de mesclagem, que são essas daqui. Você consegue colocar aqui uma mesclagem, mostrar para o CorelDRAW qual é o efeito que você quer aqui na sua sombra para ela ficar bem mais realista. Então você tem todas essas opções aqui de sombra no CorelDRAW. Também temos aqui o menu de contorno, que é um menu muito legal, que você vai usar bastante nos seus textos. Então, com o menu aqui selecionado, a gente vai clicar nesse objeto e a gente vai clicar e arrastar. E aí a gente vai ter essa sombra aqui. O interessante dessa sombra é que a gente consegue alterar muitas outras opções aqui, porque ele dá mais mobilidade. Então, quando você clica aqui em cima, você tem mais opções. Por exemplo, aqui você consegue colocar o controle no centro, aqui você consegue colocar o contorno interno e aqui você consegue colocar o externo, que é o contorno que a gente usa bastante. Um contorno bem legal. Outra opção também é você colocar aqui a quantidade de, vou dar um exemplo aqui, a quantidade de degraus. Está vendo que ele vai criando? Um, dois, três, quatro, cinco. Eu sempre deixo em um. E aí a gente vai alterando aqui todas as opções. Se você jogar um aqui, ele vai dar as opções de um contorno. Se você quiser aumentar mais o contorno, você clica e arrasta, ou diminui, ou você vem aqui nas opções aqui acima e você consegue colocar o tamanho do contorno. De um milímetro, dois milímetros, três milímetros. Aqui ao lado a gente tem as opções de cantos, que é a opção bem legal. Cantos retos, que é esse daqui. Cantos arredondados, que ele vai dar esse efeito aqui bem legal. E tem esse efeito aqui com o canto chanfrado, que tem esse exemplo aqui. Eu uso sempre esse redondinho aqui, quando eu for fazer textos, fica muito legal. Aqui ao lado a gente tem essas opções aqui, que eu não uso, eu não mexo. E aqui as opções de colors. Então a gente vem aqui na cor do preenchimento, a gente consegue alterar a cor do contorno. Lembrando também que se você clicar aqui, você vai ter as opções de como alterar a tonalidade e tem algumas cores pré-definidas aqui. Mas eu sempre uso essas opções aqui de deixar sempre preto ou contorno. E aqui ao lado a gente tem as opções de aceleração do objeto. A gente pode mudar muitas coisas aqui. Esse daqui eu não uso muito, não mexo muito, deixo padrão, tá? Eu não altero. E aqui fica dessa maneira. Essa opção aqui vai estar habilitada para a gente copiar o contorno e jogar já esse contorno em outros objetos, tá? Outra aula, eu vou dar um pouquinho mais de exemplo aqui referente a isso. Você pegar um contorno já e você ir colando esse contorno aqui no objeto, tá? Então é muito interessante essa opção. A outra opção aqui seria essa daqui que você apaga o contorno, né? Se você não quer mais ele, é só você vir aqui e apagar o contorno. Então, essa opção de contorno você vai usar bastante. Por exemplo, a gente vai criar um texto aqui. Vamos trocar a fonte, né? Vou colocar a cor do texto aqui, vermelho, e eu vou vir aqui com o contorno, clica aqui, vem aqui no texto e clica e puxa. Aí você consegue ter esse exemplo. Vou jogar mais ou menos aqui. Olha os cantos aqui do contorno, tá vendo que ele está arredondado. Se eu quiser deixar ele quadradinho, é só vir aqui e alterar, tá? E a gente tem esse resultado aqui, tá vendo? Ó, mais ou menos assim. Tem esse efeito aqui. Vamos para a próxima aula. Tchau.